Ok, voltando aqui com o seu esporte geral e vamos lá, tem campeonato maranhense sendo destacado aqui, vou conversar com o Carlito Júnior. Carlito, o Maranhão Atlético jogou uma boa partida, na verdade o jogo foi muito bom entre Imperatriz e Maranhão Atlético, Maranhão e Imperatriz, porque geralmente o jogo da final é um jogo amarrado, é um jogo muito indefinido, fica todo mundo com medo. Não, ontem foi um jogo onde os times tentaram a vitória, tanto Imperatriz que bastava o empate e saiu logo em busca de fazer o primeiro gol, quanto o Maranhão que principalmente no segundo tempo partiu para cima da Imperatriz. Eu estou errado, então está certíssimo, o jogo realmente foi muito bom, muito bem movimentado, principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo o Maranhão estava atacando Imperatriz de uma maneira meio que estabanada, desorganizada, mas atacando muito pelas laterais do campo, como é característica do seu time e dos times montados pelo Vinho Saldanha. E o Imperatriz aproveitando os contra-ataques, jogando muito bem dessa forma, marcando muito bem no meio-campo, aproveitando os contra-ataques e aproveitando também os lances de bola parada, tal como foi o primeiro gol do Imperatriz, o primeiro e único gol do Imperatriz na partida de ontem. saiu de bola parada, o Kelson meteu um grande gol, a bola entrou no gol do Flaubert e foi assim que o Imperatriz conseguiu fazer o primeiro gol. Como você falou, um jogo bastante movimentado, as duas equipes muito bem postadas em campo. O gol do Imperatriz foi algo sensacional, um gol realmente muito bonito, tanto que a própria torcida do Maranhão, lá perto da gente, ali na tribuna de imprensa e tal, elogiou, realmente reconheceu, foi um belo gol. E depois, veio o intervalo, o Vinho Saldanha deve ter conversado lá com a turma e o Maranhão voltou diferente. É, o Maranhão fez duas alterações, na verdade. O Vinho Saldanha, durante o intervalo, ele tirou, você está vendo aí nas imagens, o Vinho Saldanha fez duas alterações, colocou o Dailson no lugar do Fernandinho, aí foi troca de lateral por lateral mesmo, questão de opção, e colocou o Elton, que é o meio armador, no lugar de Luiz Jorge, que é lateral esquerdo do time do Maranhão Atlético Clube. O que o Vinho Saldanha quis com isso? Ele quis colocar o time jogando um pouco mais na frente e organizar um pouco mais o ataque. O Elton, que entrou e entrou muito bem, entrou para ajudar o Dinho na armação das jogadas do Maranhão Atlético Clube. Deu mais movimentação, entrou muito bem na partida do Elton. Grande mexida do Vinho Saldanha. O Maranhão Atlético conseguiu o seu primeiro gol a partir de uma cobrança de pênalti, e aí foi que veio o empate por parte do Maranhão, mas esse resultado continuaria dando ao Imperatriz o título, e o Maranhão não se conformou com isso e continuou partindo para cima. Com certeza. O goleiro Alberto saiu de uma maneira bem estabanada, aos cinco minutos do segundo tempo, foi uma jogada que derrubou, se eu não me engano, foi o Francisco Júnior, que entrou na área do Imperatriz, e o goleiro Alberto derrubou o Francisco Júnior, volante do Maranhão Atlético Clube, e aí o Casagrande, que é artilheiro, é goleador, está lá para isso mesmo, para fazer gol, converteu e empatou o jogo para o Maranhão, Ismael. É isso aí, o jogo realmente foi muito bom, e está de parabéns aí a equipe do Maranhão, o Maranhão que daqui a pouco a gente vai tocar na questão do aspecto físico, que vinha sofrendo muito, perdendo rendimento, principalmente no segundo tempo, com jogadores muito cansados, muito exaustos, e ontem foi diferente. É, os jogadores do Maranhão Atlético Clube se empenharam, principalmente no segundo tempo, quando geralmente os jogadores ficam bastante cansados, entregam geralmente a partida os jogadores do Maranhão Atlético Clube, era isso que estava acontecendo nas últimas partidas, ontem não. Ontem foi diferente, os jogadores do Maranhão se superaram, correram muito, principalmente no segundo tempo, e foi isso. Os laterais, as alas do Maranhão Atlético Clube, trabalharam bastante, e o Tinho e o Ibeilson trabalharam bastante, os dois atacantes que jogam pelas pontas. O Casagrande, que se posiciona muito bem, eu até costumo dizer, Ismael, eu não sei se eu estou exagerando ou não, mas eu vejo um pouco do Fred, ali no Casagrande. Ele se posiciona muito bem, e quando está com a bola, é muito difícil tirar a bola dos pés dele. Nós temos uma imagem agora, que é justamente o momento em que, nós ficamos acompanhando com a câmera lá, o juiz, para terminar a partida, e ele demorou muito, a partida avançou muito no que diz respeito ao tempo, foi um tempo exagerado. É, terminou com 52 minutos, 53 minutos do segundo tempo, sem necessidade, teve aquela, aquela, que o Casagrande acabou se contundindo, saiu de ambulância do campo, mas depois voltou, mas foi um tempo exagerado, não tinha essa hora de 53 minutos, estava a impressão que ele estava doido para o Imperatriz empatar o jogo. A partida, essa era a impressão que passava, mas era não. O desconto mesmo foi um pouco exagerado, mas aí chegou o momento, enfim, que o juiz apitou e o Maranhão, então, começou a sua comemoração. Vamos conferir o técnico Vinícius Saldanha logo após a partida, ele que chegou a ser expulso de campo, né, foi lá para a arquibancada, lá foi lá para as cadeiras, lá para poder acompanhar o jogo e tentar orientar de alguma forma os seus jogadores. Vamos ao técnico Vinícius Saldanha. Parabéns, 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 parabéns. Que esse grupo é vencedor, que esse grupo é vencedor. Difícil como é tudo para a gente, difícil, mas Deus é fiel. Deus é fiel para quem é fiel com ele. Competência técnica, tática, final ganha com coração. No primeiro tempo não teve coração, no segundo tempo coração e alma. E a sua catimba fez parte da estratégia? Não, não é catimba, é jogando. A gente joga junto com o time, essa é a minha característica. Agora eu dar os parabéns de um por um, porque vocês sabem que é um grupo de guerreiros, é um grupo de garotos. E daí o senhor, Dinho, Tenil, Otávio, Leomar, Marcelo, tudo garotos maraenses, precisavam de um carimbo de faixa, porque o futebol é a vida, a sua respeito é a vitória. Então não é por Vinícius Saldanha, não é por mim, era por esse grupo que merecia. Tá abençoado, agora é sete dias de descanso e pensar na batalha dos seis jogos da Série D. O foco já é lá agora. Dedica esse título a quem, Vinícius? Esse título, pra meu pai. Pro meu pai. Que morreu sem... Ele me viu campeão de tudo. De treinador de futebol, ele não me viu. Pouca gente sabe que eu joguei bola. Em 84 eu fui campeão jogando aqui pelo Sampaio. Ainda não tinha sido campeão maraense. E meu pai não viu. Fisicamente. Mas ele tá vendo, ele tá muito feliz. O Vinícius Saldanha falou, mas quem conversou conosco também foi o Dinho. O Dinho que já tinha dado uma entrevista um dia antes. Dinho também muito emocionado e muito feliz. Conversou com você, Carleto. Isso, o Dinho também bastante emocionado, religioso como é. O Dinho foi uma peça fundamental desse time do Maranhão durante todo o campeonato. É um grande meia de armação e com certeza, e outra coisa, é fruto da casa. Começou na divisão de base do Maranhão Atlético. Jogador novo e vai com certeza fazer muito sucesso nesse time do Maranhão. Tem muito futuro, muito boa de bola. Dinho, aqui no Esporte Geral, veja só. Dinho, o Vinícius Saldanha tá completamente emocionado. Todo o time também completamente emocionado. Como é que você vê esse título? Dedica esse título pra quem? E o Maranhão fez por merecer, não é isso? Primeiramente a honra e a glória é pro senhor. Ele abençoou nossa equipe. Só nós sabemos que a gente batalhou, que a gente... A desconfiança também de muitos. Pelo mais jovem também da casa, né, cara? A gente veio de uma base, subimos. A desconfiança é plena e agora a gente pode coroar em nome do senhor esse título. É difícil, cara. Foi batalha, foi batalha. Muita desconfiança, muita pressão, mas Deus honrou e graças a Deus saiu com o... E agora eu posso gritar que sou campeão. E essa é uma resposta pra quem tava duvidando desse time, desse elenco, pelo mau começo do Campeonato Brasileiro. É uma resposta, de certa forma, Dinho? Ninguém pode falar mais nada. Provamos dentro de campo, né, cara? Agora vamos provar mais ainda na Série D, porque eu tenho certeza que esse grupo tem capacidade pra chegar longe. Quem desconfia ainda, não tem mais que confiar. Tem que apoiar, primeiramente. E agora vamos gritar que é campeão, que eu tô feliz pra caramba. Da juventude, de toda a energia do Dinho, nós vamos partir agora para a experiência do rodado, do experimentado Jackson. É isso aí, é isso aí. O Jackson que não entrou em campo, mas assim como o Vinícius Saldanha foi expulso, o Jackson tava lá no banco de reserva orientando o time, junto com o Fabio Nogueira, preparador físico, gritando muito, quase foi expulso também, hein? Mas deu a sua força, seu gás, no banco de reservas. Vamos ver o que disse aí o Jackson, logo após a partida. Jackson, um título que você gosta de ganhar, título maranhense, título na sua terra, como é que você vê esse título do Maranhão Atlético? Rapaz, eu tenho uns títulos por aí, a gente vai brincar agora, né? Porque assim, é uma hora de descontração. Nós conseguimos um título na minha carreira, que eu valorizei muito, rapaz, muito bom. Acho que o jogador de futebol hoje, se não tiver um título, fica meio complicado. E esse título que eu consegui hoje, eu sou tetracampeão maranhense, vestindo a mesma camisa. E eu acho que o orgulho é muito grande, porque eu sempre fiquei ali no canto, com aquela alegria, meio fechado, porque é complicado, a gente tira um peso muito grande das costas, é um trabalho que está metade concluído, porque tem muita coisa pela frente. Mas o grupo está de parabéns, é um grupo que nós que estamos ali no dia a dia, sabemos as dificuldades que nós temos aqui dentro. Mas a gente se abraçou, a gente sempre enfatiza assim, os companheiros que passaram e não ficaram com a gente aqui, mas eu falei que o Timarco é para o Grafite, Zé Maria, que poderia estar nos ajudando aqui, mas infelizmente o futebol é assim mesmo, mas a gente também vai oferecer esse título para eles também. Agora, Jackson, qual era a principal reclamação lá com o árbitro, aqui no finalzinho do jogo? Não, não era bem o árbitro, era o bandeirinha do lado daqui, porque assim, com o treino de jogo, ele deu impedimento aqui, que todo mundo estava na linha, não estava impedido. Sabe, então ali já começou, já porque já tem aquela pressão, a gente já estava perdendo o título 0x0, não era mais nosso, só que a Imperatriz conseguiu reverter o resultado em casa, então a gente procurou pressionar ele o máximo que a gente pôde, mas assim, sempre de um modo que não venha a ter problema dentro da partida. E algumas coisas que aconteceram ali, umas faltinhas ali, você sabe como é que é, o jogador de futebol nunca está satisfeito com nada, então a gente sempre procura, sempre puxar para o nosso lado. Então, agora a gente conseguiu dar aquela força para os companheiros lá dentro, mas acho que o principal, ação de tudo, o que nós trabalhamos, o que nós estávamos no dia a dia, ali no mar, que foi a conquista desse título. E conseguimos, acho que eu vou oferecer esse título aí para todos que estavam aqui, meu pai que deve estar em algum lugar, e que eu não achei ele na arquibancada aí, mas acho que valeu, o teto campeonato meu vai ser muito valorizado, como se fosse o primeiro quando eu cheguei aqui. E agora tem o Francisco Júnior, o Francisco Júnior, que também jogou bem, fez uma excelente partida, e conversou com a gente também. Também. Vamos ver. Francisco, uma grande vitória do Maranhão Atlético de virada, festa com a galera, não é isso? Lógico, agora é só comemorar, mas todos sabem da dificuldade que a gente passou aí durante esse campeonato, no mata-mata, e todas as vezes que a gente tinha a vantagem, o outro clube conseguiu reverter, mas graças a Deus nosso time sempre teve força, sempre se fechou, manteve o foco, não deixou cair em nenhum momento, e sempre conseguiu reverter a situação, graças a Deus a gente conseguiu ser campeão hoje. Agora essa foi uma vitória para dar uma resposta também, a quem estava desconfiando do time do Maranhão Atlético de virada, devido ao ruim começo no campeonato brasileiro, na Série D, como é que você viu essa vitória? É, eu acho que nem muito uma resposta, porque nós somos jogadores, a gente tem que entender que a torcida está aí para cobrar, lógico que a gente quer um pouquinho mais do, da, do, apoio deles, se ele chegar a estar mais próximo da gente, vai saber que eles sempre estão com a gente, no momento mais difícil, mas eles tem todo o direito de estar cobrando, e nós jogadores temos que entender, porque a gente tem que entrar em campo e fazer o nosso melhor, mas, isso é que é importante, é, no momento mais difícil de conseguir reverter a situação, e, conseguimos esse título aí com muita dificuldade, agora, é só comemorar, e a gente quer desejar esse título para a torcida aí, que há muito tempo está esperando esse título, está um tempo na fila, e agora é só comemorar, isso é para a torcida. Claro que não poderíamos deixar de conversar com o grande artilheiro do Maranhão Atlético Clube, o Casa Grande, uma revelação desse time, é um grande centroavante, é para mim, é uma grande revelação, um grande craque do futebol, do campeonato maranhense, para mim é o Casa Grande. vamos ver e ouvir o que disse o Casão, já que podemos chamar ele assim? É assim, que lembra o Walter Casa Grande Júnior, até brinquei com ele ontem, chamando ele de Walter Casa Grande Júnior, mas é o Casa Grande nosso, está aqui mesmo, vamos ver e ouvir. Só na Casa Grande, centroavante, autor dos dois gols do torcedor, time do Maranhão, cara, é uma grande vitória do Maranhão, sua também marcou dois gols, aí decidindo a partida, não é isso? Verdade, eu quero agradecer a Deus, meus companheiros, a gente meteu esse placar, jogo muito difícil, nós conseguimos, é isso aí, eu quero agradecer a Deus, e com o Maranhão Atlético agora. Qual o recado que fica para a torcida do Maranhão Atlético Clube? Eu quero agradecer pelo apoio deles, pelo apoio deles, que dedicou o máximo dentro de campo, Deus deu essa vitória para eles, eles merecem. Agora é só comemorar, só comemorar. E para fechar aqui essa cobertura, tem o que? a cobertura do Maranhão Atlético Clube, o presidente do Maranhão Atlético, o Antônio Macedo, conversou com a gente. É isso aí, Antônio Macedo, que está fazendo um bom trabalho, é um dos cardeais do Maranhão Atlético Clube, parabéns, presidente. Pois é, Antônio Macedo reforçou principalmente a questão de contratações, de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D. Vamos ver. O que vai ser o futuro do Maranhão agora, em 2013? Olha, qualificar mais um time para a Série D, para poder obter o acesso logo agora, em 2013? Nós temos trabalhado bastante, mas o nosso grupo, tecnicamente, ainda deseja um pouco. Nós vemos o futebol da seguinte maneira, temos que agir para reforçar o time, para obter o acesso logo agora, em 2013. Agora, essa é uma resposta também, presidente. A todo mundo que está...